Agora é trabalhar muito, os candidatos pedirem voto, como eu não sou candidato posso ser no máximo um cabo eleitoral, dá pra ajudar alguns amigos, aliados e companheiros políticos, mas os candidatos faziam a sua parte, pedir o voto e esperar o dia 7 de outubro. O senhor é um cabo eleitoral legítimo, né? O Diablo Léo do PT... É bom, obrigado. Um abraço.